KL 5000 Master. A Luca lança no mercado o melhor sistema para fazer funilaria em veículos pequenos, médios, caminhonetes e vans. Introduzir o veículo direto na mesa. Utilizar os carrinhos quando o grupo mecânico estiver danificado. Uso de válvula esférica para subir e descer a mesa. Usar o sistema de trava de segurança da mesa. Uso de topador com regulagem para caminhonetes. Ancoragem no chassis. Eixo traseiro. Usar morsa de força do parafuso do feixe de mola. Ancoragem no chassis parte da frente. Usar a morsa giratória na posição de altura adequada. Introduzir o braço de força na base inferior usando sempre o pino de trava. Após fixar, pode-se girar até 180 graus, fazendo um estiramento sempre em linha, usando as roldanas direcionadas de acordo com a batida. Fazer sempre o uso do cabo de aço de segurança. Usar a pedaleira regulando o ar para 90 a 120 libras. Alinhamento de chassis. Usar sempre os dois braços de força. E para maior distribuição de carga, fazer o uso das cintas de nylon. Alinhamento de chassis na posição vertical. Fazer o uso do topador giratório na posição adequada. Para acertar os vincos, utilizar dispositivo com a alavanca. No uso da ficha técnica, compare os valores encontrados na ficha do veículo e as diferenças irão orientá-lo na sequência dos reparos. Quem garante 3 anos, sabe o que faz. Quem compara, compra a Luca. Antes de comprar, pergunte a quem já tem. Para atender melhor o mercado de reparação, a Luca conta com vários senais, móveis e fixos em todo o Brasil. Com mesas alinhadoras para cursos de funilaria. Lembrando sempre aos parceiros que este investimento é para agilizar o seu lado profissional. Dando aos seus clientes maior segurança ao retirar o veículo da oficina. Pois são fundamentais a simetria e a geometria do veículo na funilaria.